O povo arrui na tua vida, o povo fazê-los baixar As filhas de tanta despreza, de beleza natural As filhas de salinha, os filhos da cada um É a roupa, a mão, a mão, a mão, a mão, é amor É uma lição, é qualquer dia, é bom, a mão, 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 a mão É uma lição e se me guiar É um encontro, eu tá cheio Minha pena tem compreendas onde canta o saquear Mas sabe se aqui voltei ou não voltei ou confundi Esse canto que eu canto, canto com alegria Eu pra você princesa canto, pra você caixinhas Minha terra, minha cidade Você nome meu coração O bom que for, o bom pra você Princesinha do Maranhão As tuas praças Peças a nós Esturam passado e presente E fascinam e cantam a gente As tuas fontes Em águas que são cristalinas Brindeza, beleza plena As chingas, linda menina Que foram as tus mãos que são cristalinas E foram as suas marcas tantichos Deus caiu de beleza E tem palmeiras onde canta o sabiá E tem salas que aqui concheiam, não concheiam com o lar E esse canto que eu canto, canto com alegria Canto pra você princesa, canto pra você castilhão E em nome do prefeito Pablo Gentil a gente declara encerrada esta solenidade Agradecemos de todo o coração o nosso prefeito Pablo Gentil E a toda a administração que tem dado apoio para que a cultura possa cada vez melhor Fazer essa nossa cidade crescer Muito obrigado a todos